Iniciando a entrevista coletiva com o atacante Osman, autor do gol da vitória da equipe do Botafogo diante do Mirassol. Osman, a primeira pergunta, qual o motivo de você não entrar em todos os jogos como titular absoluto, visto que pela qualidade que tem ratificada pelo treinador nas coletivas, tem ficado como opção no banco de reservas? Primeiramente, muito feliz pela vitória, é uma vitória muito importante para o nosso segmento no campeonato. Eu sou profissional, eu sou funcionário do clube, então o treinador que opta sempre pelo time que ele quer entrar no jogo, e se ele optar por mim, seja para começar ou para entrar, eu vou estar à disposição. Só ressaltar que nosso time todo trabalha da mesma forma, todo mundo sabe onde a gente quer chegar e todo mundo tem seu papel importante dentro do clube. A segunda pergunta para você, Osman, parabéns pelo gol. O Botafogo tem tido muita dificuldade para chegar ao gol adversário através de jogadas trabalhadas e com troca de passes. Até aqui, os gols são, em sua maioria, em jogadas de bola parada ou chutes de fora da área. Por que você acha que isso está acontecendo? Na sua visão, o que está faltando para o ataque ter encaixe melhor e ser mais positivo dentro dos jogos? Eu acho que falta um pouco de sorte para nós também, porque nós criamos algumas oportunidades nos últimos jogos e não fomos felizes. Mas independente de como seja o gol, se é de bola parada, se é de pênalti, isso aí o mais importante é sempre estar marcando e pontuando. Mas eu acho que falta um pouco de sorte, mas eu tenho certeza que daqui para frente as coisas vão voltar a melhorar e a gente vai começar a fazer esses gols que a gente vem perdendo. Osman, como você se sentiu de ter ficado no banco e nem ter entrado nos dois últimos jogos fora de casa? O gol da vitória contra o Mirassol também foi um desabafo para você? Como você enxerga o seu papel atualmente nesse elenco do Botafogo? O sentimento é de todo mundo que fica no banco e quer jogar. Todo mundo quer ter a sua oportunidade e assim é comigo também. Se for possível, eu quero jogar todos os jogos, porque a gente vive disso. E foi muito importante o gol, independente de quem era o adversário, o mais importante foi a gente ter pontuado os três pontos, porque a gente precisava muito dessa vitória. E eu sei da minha importância no clube, eu sei da minha importância dentro do vestiário e eu procuro somar da melhor maneira possível. A próxima pergunta para você, Osman. O Adilson Batista elogiou bastante o preparador físico do Botafogo após a vitória de ontem. Qual a sua avaliação desse profissional em meio a uma campanha que coloca pelos números de pontos conquistados o Botafogo na condição de brigar pelo acesso? Bruno é um excelente profissional. É um cara novo. Está começando agora a sua carreira no futebol profissional, mas ele tem muito para agregar no nosso clube e isso mostra a cada jogo. Não é à toa que a gente está brigando lá em cima, não é à toa que nós brigamos nos outros campeonatos também. É um excelente profissional e isso a gente está vendo no dia a dia. Osman, você é um jogador bem experiente. Em algum outro time que você tenha passagem, já aconteceu algo parecido com a realidade hoje do Botafogo? Um clube que disputa apenas um campeonato alterar tanto o time titular para poupar elenco por conta da sequência de jogos? Às vezes é normal poupar jogadores, até porque a nossa logística não é tão fácil, porque sair de Ribeirão para São Paulo e daí ir para outros estados não é tão fácil. Mas foi que nem eu disse, isso aí quem decide é o Adilson e a sua comissão. O importante é todos estarem atentos, todos estarem preparados para quando ele precisar entrar e fazer o seu melhor. E a última pergunta para você. Osman, a vitória veio em um momento importante para o Botafogo, já que a pressão poderia aumentar sobre o elenco. Para o próximo jogo fora de casa, o time poderá novamente apresentar um bom futebol? É claro. Eu acho que nossa equipe está fazendo um bom campeonato. Nós nunca passamos da sexta colocação ali, a gente está sempre brigando lá em cima. E todo mundo sabe qual é a dificuldade da Série B, são times cascudos, é campos que não são tão bons. Então vale muito ressaltar também a nossa campanha e saber que essa vitória foi muito importante para nós dar um passo bem adiante no campeonato para brigar por coisas maiores.